Cavagueros Cavagueros Tão no plano Isso era aquela coisa mais linda desse way Teu corpo de viola quis compor uma canção Já pensei em tantas notas que eu quero desenhar Pra tocar em festa VIP com acesso bem restrito Eu dei-te carinho e medida Tu falsidades soltinhas Linda maluca cheia de papo Ela sabe de uma calcanhar de Aquiles Linda maluca bem dividida Ela sabe como faturrar com sorriso Cada piscadinha é uma foto de Samora Cada piscadinha é uma foto de Samora Essa dama é bandida né? Ah, ah, ah Ela da cabo do bolso né? Ah, ah, ah Essa dama é bandida né? Ah, ah, ah Ela da cabo do bolso né? Ah, ah, ah Já se passa muito tempo Desde que ela se foi Pra viver a vida fácil A noite lá no groove Momento de lazer Toda a mente tão vazia Nem sabe o que fazer pra ter de volta aquele brilho Olha bem pra ti Olha bem pra mim Não existe noche Admito que por ti fiquei desligadão Ficou com minha voz Admito que tu me quer no teu coração Linda maluca cheia de papo Ela sabe de uma calcanhar de Aquiles Linda maluca bem dividida Ela sabe como faturrar com sorriso Cada piscadinha é uma foto de Samora Cada piscadinha é uma foto de Samora Ah, ah, ah Ela da cabo do bolso né? Ah, ah, ah Ah, ah Cavaleros, solidar Yeah, yeah, yeah Essa dama é bandida né? Ah, ah, ah Ela da cabo do bolso né? Ah, ah, ah Essa dama é bandida né? Ah, ah, ah Ela da cabo do bolso né? Ah, ah, ah Essa dama é bandida né? Ah, ah, ah Ela da cabo do bolso né? Ah, ah, ah Essa dama é bandida né? Ah, ah, ah Ela da cabo do bolso né? Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL